Salve pessoal, belezinha? PPG na área, obrigado aí quem tava na live, o canal de live tá na descrição É sempre muito bom ver vocês lá no chat, trocando ideia, etc Sejam sempre bem-vindos às lives, às vezes aqui no YouTube, às vezes na Twitch, beleza? Se você quiser interagir comigo, tá na descrição aí o meu Twitter Rolala, tamo junto, bora falar de promoção? Segunda-feira, toda segunda-feira aí entram as novas promoções E caramba, aqui na página de ofertas do console sempre tem muita coisa Então vamos dar aquela filtrada básica E vamos indicar aí pra vocês ótimas promoções essa semana Uma das publishers aí que eu tenho um grande apreço Que é a THQ, enviou aí o novo jogo do Bob Esponja, né? Pra gente, antecipado pra tá fazendo conteúdo Ela também tá com saudão essa semana E eu vou deixar indicado aqui apenas as melhores ofertas, ok? Acho que vale extremamente a pena por R$22,98 você pegar Eu já tenho Esse aqui não foi enviado pra mim na época Esse jogo não tem PTBR, ele é em inglês É... o áudio, né? Mas ele está localizado em português A interface do jogo está em português, beleza? É... esse novo veio dublado, inclusive Mitada Suprema, inclusive com todos os dubladores oficiais O novo jogo do Bob Esponja está aí disponível Acabou de ser lançado por R$22,45 Se eu não estou enganado, esse é o valor exato Se você não tiver condições de pegar É um excelente jogo agora pra você pegar Ele está bem melhor do que esse aqui É... mas, né? Aquela questão, né? O hype acaba fazendo você comprar no dia do lançamento Ou se não, espera um pouquinho A THQ não tem o hábito de colocar os seus jogos muito baratos É... quando eles entram em promoção, assim É 60% de desconto Então, se você esperar chegar a 60% de desconto Esse novo jogo do Bob Esponja vai estar vendendo aí Por uns R$90, R$95, né? E o antigo está aí R$22,98 Eu acho que vale muito a pena se você não jogou ainda Ou se você quer jogar esse aqui antes de jogar o novo Pega ele Se você gosta de jogo de navinha Um prato cheio aí pra vocês Inclusive com desconto Passo, né? Não só 60% de desconto 80% de desconto aqui no Aces of the Luftwave Cara, o Luftwave, né? Squadron Esse jogo aqui é top pra caramba R$5,80 Eu já tenho ele E tem uma DLC aqui que acrescenta 25 níveis no jogo Então você vai pegar aí por uns R$15 Um baita de um jogo de navinha Cara, esse jogo aqui Pra quem gosta de jogo de navinha É praticamente imperdível Se você está buscando desafio num jogo de plataforma Rogue Storms pode ser o seu joguinho da semana aí R$6,15 Cara, por esse preço aqui eu acredito que vale a pena sim É... Esse game aqui é um roguelike, né? Ele tem um estilo roguelike Jogo de plataforma Eu recomendo Principalmente se você quiser aí jogar um co-opzinho de sofá Ele tem também Operação local até 4 jogadores Beleza Nele aqui você vai ver as imagens Inclusive tem um vídeo de gameplay aqui embaixo Se você for nos comentários Você vai notar que a galera fala muito na dificuldade do jogo Mas por R$6,15 Cara Eu acho que está valendo aí Tem alguns elementos de RPG E etc e tal E isso aqui pode ser bem interessante por R$6,15 Saldão da Ubisoft Misturado aí também 14 dias de saudão Caramba A Ubisoft novamente está A Ubisoft está querendo vender aí, né? Está querendo vender Eu já tenho, né? O The Division é o primeiro Não tenho esse pacote aqui Olha o preço, cara R$44,98 14 dias Você vai ter tempo de sobra aí Para decidir se você quer pegar ou não Porém esse preço aqui está excelente Esse pacote aqui Vem tudo que já foi lançado para o The Division É o primeiro, obviamente Não é o segundo Mas R$44,98 Está valendo a pena demais Outra coisa super em conta Se você estava querendo completar a sua coleção de Darksiders Aí agora é a hora, mano Menor preço desde sempre 80% de desconto no Darksiders 3 Topzera demais esse game aqui Eu não tenho ele comprado na minha conta ainda Mas já joguei E esse Furry, Roar and Death aí Dito, cadê? Vamos subir aqui Eu já estou na página dele Por isso que ele não estava entrando Ó R$19,75, mano R$20,00 Cara, está valendo a pena É... Se você for pegar os três jogos aí Considerando que esse aqui é o último Vai sair por R$30,00 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 R$80,00 R$70,00 R$20,00 do outro Então... R$60,00 com R$20,00 do outro R$80,00 dividido por três aí Não vai dar nem R$30,00 Vai dar R$20,00 R$27,00 R$27,00 R$50,00 Mas tudo que já foi lançado pra ele também Caramba, mano 14 dias pra você aproveitar o The Division 2 Esse pacote aqui eu não tenho ele ainda Porque eu comecei a jogar o The Division 2 Acabou que não me pegou, né? Não foi um jogo que me prendeu muito Mas eu conheço alguns amigos aí Que amam de paixão esse jogo Ele está lindíssimo Eu acredito que no lançamento ele não estava tão bonito assim Mas à medida que o tempo foi passando O jogo recebeu vários upgrades Vários pets de correção E tá lisaço agora Tá lindíssimo Recebeu uma grande expansão Que foi a Warlords of New York Eu não comprei porque eu não joguei o começo do jogo Então não faria sentido eu comprar Porém, recomendo demais você aproveitar essa promoção aqui 83,98 Caramba, mano O jogo foi lançado em 2020 Ele tem 3 anos Mas aquele jogo Que envelheceu muito, muito, muito bem, cara Aproveita a promoção A Ubisoft tá aí correndo atrás Das vendas no Brasil, né? Tem bastante coisa Eu tava olhando aqui Pra ter certeza de que essa é a melhor promoção E sim, essa é a melhor promoção Não perca De todos os Assassin's Creed que estão em promoção Agora chegou a vez do Assassin's Creed Valhalla É... eu tenho... Aqui em casa não fui eu que joguei, né? Só que foi o Rafael que jogou aqui em casa O Assassin's Creed Valhalla No caso do Odyssey foi o Lucas É... é uma franquia que não me pegou também Por conta de tempo também Por conta de tempo também pra jogar Cada... Cada jogo desse aí são 300 horas, né? E foi lançado aos picados também O Valhalla Eu comprei a versão Ultimate do Valhalla No lançamento Depois ainda veio... É... Mas além do... Veio mais uma ou duas expansões Eu não lembro É o certo Essa Dawn of Ragnarok Eu não tenho ela É a última, né? Que foi lançada E... Agora tá em promoção O pacote de fusão Completasso aí Com tudo que já foi lançado pro jogo Por 79% de desconto Esse preço aqui é o menor preço Desde sempre Desse pacote E na minha opinião É o único que tá compensando Você pegar agora no momento Mas vale a pena pra caramba Se você for pegar isso aqui, mano 600 reais Tá por 125,99 Uma promoção... Cara, que se você simplesmente Tava esperando uma hora de comprar A hora é agora Eu acredito que... Vai levar um tempinho aí Considerando que isso nem é promoção da semana É um soldão da Ubi, né? Eu acredito que vai levar uns meses aí de novo Pra chegar nesse preço Então... Não perde Troco do pão Troco do pão Então é agora a sessão troco do pão Vou indicar pra vocês aqui Três joguinhos Eu acho que vale você comprar Então aí é troco do pão, né? Antigamente a gente falava preço de banana Mas antigamente agora a banana tá cara pra caramba O quilo e dez reais, né? Enfim Quatro e dez no Submerged Por esse preço aqui, caramba Vale a pena pra caramba Essa oferta aqui tá meio escondida Eu peguei ela no vídeo do Jadson Lá do canal Só Xbox, né? E... Se ele não falava no vídeo dele lá Eu não ia ficar sabendo Procurei em todo canto aqui E não encontrei Noventa por cento de desconto Eu não tenho esse game aqui Como tem sete dias Hoje é dia trinta Então eu devo tá comprando Pra colocar na minha coleção Dos jogos que eu nunca vou jogar Ou talvez jogue, né? Eu tenho mania de comprar jogos baratinhos assim Pra que entre na minha biblioteca E esteja na minha biblioteca O dia que eu quiser jogar Então aproveite também Eu vou pegar um pra mim Esse aqui tá naquela lista Dos jogos que todo mundo já tem, né? Dynamite Fishing Vira e volta Tá em promoção Quase sempre tá em promoção Dois reais Mano, por esse preço aqui Eu garanto que você Não vai se arrepender De pegar o jogo É um jogo divertido Não é um jogo muito fácil Mas com certeza, mano Por esse preço aqui Dois reais É que tá Ele tá nesse preço aí direto, né? Mas tá nesse preço novamente Então, de repente Se você tá de bobeira aí Pega pra você também Vou indicar pra vocês aqui No finalzinho Que é um garapinha Uma garapinha Garapinha, garapinha Jogo de navinha 1000G facinho 7,38 Ó Garapinha, mano Garapinha Eu me diverti jogando, tá? Você pode olhar aí É... A questão de gráficos, né? Você vai falar assim Pô, esse jogo é suspeito, hein? Mas, mano Eu me diverti jogando Eu me divirto jogando Jogos de navinha Então Por 7,38 Vale a pena Eu acho até que Por 18,45 É caro Pro jogo Seu que ele é Mas por 7,38 Vale a pena Beleza? Bom Espero ter ajudado vocês aí A decidir se vocês vão pegar Algum jogo ou não Deem uma olhada Sempre na loja Da Microsoft Tá bom? Não dependendo De repente Somente de sites Eu gosto de putricar E eu gosto de prestar atenção Nos vídeos de promoção Da comunidade também Como foi aí A questão do Submerged, né? Eu não tinha encontrado Não vi essa promoção aqui Então Se você viu alguma promoção aqui Nesse vídeo Deixe nos comentários aí Fala Eu vou pegar tal jogo E tal Ou se você viu Alguma promoção Muito boa Que eu não encontrei Que eu não falei no vídeo E etc Deixa aqui nos comentários Que a gente deixa pra galera também Tá bom? Tamo junto Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço Fui